Bom, meus amigos, beleza? Eu tô mostrando o interior do CLD 990, que é um videolaser da marca Pioneer, ok? Olha só o canhãozão, olha o trabalho que eu vou ter, meu irmão. Embaixo da lente está suja, vou ter um trabalhão para poder fazer uma limpeza aí na lente, porque ela tá suja por baixo dela, tá esbranquiçado, já limpei, não adianta, tá sujo, né? O aparelho está impecável de sujo, né, por dentro, muita poeira. O cliente comentou que houve uma falta de energia e a energia chegou muito forte. Não deu para abrir o fusível e essa carga foi em cima toda do transformador. Vai precisar, cliente, a primeira coisa que eu preciso é levar até um enrolador. Se você conhecer um enrolador de transformadores, ok, de som, eu conheço um em cascadura. Não sei se no teu bairro, Alfredo, você conheça alguém, tá? Mas se você conhecer alguém aí de confiança, por favor, enrolar esse transformador. Porque é a primeira coisa que eu preciso saber se esse equipamento está funcionando ou não. Eu poderia utilizar fonte externa, mas esse aparelho é complexo. Trabalha com quatro fontes de valores diferentes, tanto negativa como positiva. Mesmo para eu saber se tem algum outro defeito, além do transformador. Então, essa é a primeira tentativa. Consertar esse transformador para saber se tem defeito mais à frente, ok? Então, pessoal, isso aqui é um videolaser, ok? Laser disc da marca Pioneer CLD 990. É um aparelho muito bonito, mas ainda pode ficar mais bonito se der um capricho aí de limpeza, né? Tirar toda essa poeira em questão, né? E é um aparelho que daqui a um tempo já é vintage. Se a gente correr atrás, a gente vai observar que teremos aí várias pessoas em sebo que tem a videolaser, né? O descão de 10 polegadas para esse aparelho. A qualidade de imagem não é uma das melhores. Se você tem curiosidade de ver, vai no YouTube e coloca assim, laser disc, videolaser. Entende? Vocês vão achar recopilações de videolaser. A qualidade de imagem era muito comparada ao VHS, ao Super VHS. A imagem, a qualidade do laser disc é muito parecida com a TV SBT dos anos 90. A rede manchete também dos anos 90. Então, era aquela imagem de videolaser, porque era trabalhada em Super VHS o tempo todo. 100% da programação era em 100% Super VHS. Depois, começou a melhorar para a Betamax, para a Betacan. Hoje, nem sei que sistema é utilizado, né? A GEletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Amigos, se você é novo no canal, se inscreva e curta para ficar por dentro das atualizações. A GEletrônica Vintage, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.